É gente, eu não vejo mais razão pra continuar velho, de verdade, pra mim não dá mais. Tá difícil. Que saudade que eu tô do Nikinho. Nossa, me conheci. Você já tá um mês inteiro longe de casa. E seu quarto, você tá um nojo. Você não arruma seu quarto? Tadinho dele. Deixou o Nintendo Switch aqui. Trouxe até a carteira da escola pra estudar nas férias, mas não estudou droga nenhuma, né Nikinho? Porque você não gosta de estudar, moleque. As coisinhas do meu filho aqui. Galera, a real é que eu tô morrendo de saudade. Muita saudade. Eu não aguento mais ficar sozinho. Pode ver que os vídeos do canal não tá indo bem. É um monte de câmera. Câmera aqui, câmera ali, drone. Todas as paradas que a gente grava. A escolinha aqui, a gente sempre grava aqui, tá totalmente desativada. É. O Nikinho faz falta. Imagina você ter o melhor amigo e do nada o cara some e nunca mais você vê. Tô até contado de chorar. Galera. Ah, meu Deus. A gente precisa conversar. Olha o silêncio. Eu tô com muita saudade do Nikinho. E ele faz muita falta. A real é que eu não quero mais fazer vídeo. Eu não quero mais fazer vídeo sem ele, sabe? A gente sempre fica junto o tempo inteiro e agora ele sumiu. Eu tô com muita saudade. Só pra vocês terem noção. O canal do Nikinho tá quase batendo um milhão de inscritos. Essa placa é dele. Essa é a placa de um milhão do Lhama Roxa e placa de cem mil do Lhama Roxa. Tudo isso aqui foi ele que fez. Isso aqui também. Toda a ideia dele. E agora, ele simplesmente não tá aqui. Eu nem sei mais gravar vídeo. Nikinho, volta por favor. E aí Nikinho, como é que foi a viagem? Foi da hora. Foi da hora. E a avó tá bem? Tá. E o pai também? Mais ou menos. Ele tá com muita saudade de você. Vamos lá ver ele. Tá desanimado. Porque, né? Você ajuda ele nas gravações, as coisas. Aí ele tá meio paradão lá. Meio desanimado. Mas ele tá louco pra ver você. Ele nem sabe que eu vou te buscar hoje. Ele vai ficar impressionado. Ele vai ficar, como é que fala? Ele vai ficar surpreso. Vai ficar surpreso. Aí, o elevador tá aí. Vamos lá. Ele tá aqui no seu andar, né? Tá aqui. Eu acho que o seu pai vai ficar surpreso quando é que eu te ver. Mas e aí? Você curtiu muito suas férias? Foi na praia? Fui muito legal. Fui legal. A praia tava gostosinha. Tava boa? Eu fui lá com as minhas primas lá. É louco. É, nós ficamos aqui. Ficamos com saudade de você. Ficou. Eu ficaria com tanta saudade de você que talvez eu pegaria o carro e saia e ia lá. Ia. Chega. E ir lá no cara. Ah, para. Mas você nem ficou com saudade de gente. Claro que eu fiquei. Tá bom. Ah, ficou lá curtindo, passeando com as suas primas indo na praia. Nem ligou pra nós. Nem ligou. Nem ligou. Mas seu pai tá lá chateado. Chateado. Não postou vídeo. Não fez nada. Não, não, não. Pera, 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 pera. Ó, tem esse rádio aqui. Ele fica com esse rádio o tempo inteiro. Chama ele aí, o rádio. Então, mano. Eu tô muito preocupado com o canal, com os vídeos. Eu pretendo dar um tempo. E aí, pai? Chateado. Chateado. Pai. Pai. Chateado. Pai. Chateado. Pai. Iquinho? Não, não é, não é, não é? Aqui na praia. Tá na praia? Tá na praia? Esse rádio fica comigo e com a sua mãe, pra gente resolver as coisas. E aí, pai? Você já chegou, velho? Eu já cheguei. Tá zoando, mano? Como é que foi as férias, velho? Eu fui na praia e fiz um monte de coisa, mano. Mano, olha aqui, sem zoeira. Eu tô gravando aqui, falando pra galera que não ia ter vídeo mais no canal, porque não dava pra fazer vídeo sem você. Caraca, mano. E aí, do nada, você chega? Mano, eu não vi a hora, velho. Você ficou as férias inteiras longe. Bora fazer vídeo, então, velho. Não, 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 não. Então, calma, calma, calma. Filha da mãe, você tá filmando? Ah, porque a gente fez uma surpresa, você não sabia que eu ia buscar ele. Falei com a sua mãe, ó. Vou fazer um vídeo pro pessoal do canal, falando que eu vou dar um tempo com os vídeos até o Niquinho voltar. Porque suas férias só vai começar mês que vem. Ó, então agora mudou tudo, certo? Gente, então calma, 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 calma. Não ia ter vídeo no canal, só que agora o Niquinho chegou. E agora, lógico que vai ter vídeo no canal, Niquinho. Mano, lógico, bora gravar, chega aí. Chega, 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 chega. Você é meu melhor amigo e eu não vi a hora de você chegar. Olha só como é que tá essa escola. Toda desativada e a gente tem que voltar. Você não gosta de fazer vídeo? Gosto, muito. Então, gente, eu amo fazer vídeo e era pra ter... Mano, calma, 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 calma. A gente precisa fazer alguma coisa de boas-vindas pra você. Já tenho uma ideia. Vem aqui. Arruma o seu quarto. Você ficou de férias, você não arrumou o seu quarto. O seu quarto ficou uma droga o tempo inteiro aqui. É isso aí. Eu não vi a hora de você voltar pra acabar com a sua raça. Vai, arruma logo esse quarto. Quando chegar, se agora ele for arrumar o quarto, ele vai querer ir embora de novo. Não quero saber, não quero saber. Bora arrumar o quarto, Niquinho. Arrumar o quarto é a coisa mais legal do mundo. Não, é sério, velho. Arruma logo... Ó, arruma logo esse quarto. Sabe por quê? Se você arrumar o quarto, eu tenho uma surpresa pra você. O quê? Arruma o quarto inteiro. Por isso que eu não gosto de ficar aqui, mano. Por isso que eu não gosto de ficar na praia. Fica quieto, moleque. Você gosta daqui porque aqui é a sua casa. Quem não gosta daqui, essa é a casa dos youtubers mais top que existe. Pronto, arrumei minha cama, eu sou carambola. Nem parece que tá com saudade de mim. E eu tô morrendo de saudade de você. Bora que você arrumou. Agora, bora jogar videogame, moleque. Bora jogar o Fortnitezinho que eu tô morrendo de saudade. Se você joga Fortnite, eu tenho um recado pra você. Piquinho já tá entrando aqui no Fortnite. Eu tenho um presentinho pra você. O gift card do PS4 aí. Pra você comprar de V-Bucks no Fortnite. Mas se eu entrar aqui no Fortnite e você estiver apoiando o código LHA. Você tá apoiando o código LHA. Eu tô. Mas passou mais de um mês que eu fui pra vó. Ah, é? Então entra aí. Se você não estiver apoiando, esse gift card aqui vai direto pra algum inscrito, velho. Porque é cada um mês. Então tá bom, coloca aí. A cada um mês ele fica sem apoiador. Não sei. Eu passei um mês na vó. Inclusive, se você joga Fortnite e você estiver apoiando o código LHA. Me segue no Instagram que é liamarroxa e meganiquinho. Pode mandar mensagem pra gente. Eu te mando o código de Playstation ou Xbox ou até até de Steam. Vai lá na loja, eu tenho certeza que você tá apoiando o meu código. Ele parou de apoiar o código. Mas olha que eu tenho a pão. L-H-A Bom, você acabou de apoiar. Mas eu vou te dar um crédito porque faz mais de um mês que você não liga esse videogame. Tá aqui o seu gift card. Pode escolher a skin que você quiser. Tem do Homem-Aranha, Homem-Aranha 0. Tem o Venom que você já tem. Mano, olha só a Mary Jane Watson, velho. Que top. Galera, comenta aí qual skin que você quer. Porque eu vou dar uma skin do Homem-Aranha pra vocês. Comenta aí qual é a skin que você mais prefere. Miles Morales. Uou, pacote Duende Verde, velho. Muito obrigado se você achou, Niquinho. Vai jogar agora muito game. É isso, aproveite o resto das suas férias porque vai vir muito vídeo por aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.